Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por estar aí ainda, porque eu sei que é cansativo, mas eu creio que o evento está sendo bem interessante, envolvendo diversos temas. Já falaram bastante sobre microbiologia do solo, sobre cobertura, sobre manejo de sistema plantidireta, enfim, todo o manejo que tem. O André falou bastante sobre a questão de fertilização e agora vamos talvez fazer a coisa acontecer, vamos adupar então, né? O que é isso? Mas o objetivo aqui, não vai ser nada comercial, que eu quero deixar bem claro, trabalho na ICL, mas meu objetivo é mais técnico hoje, para desmistificar algumas coisas que tem no mercado. Começar a entender um pouco sobre o que é tecnologia para fertilizantes, porque é comum que todo mundo coloque no mesmo balaio. É uma oreia protegida, é uma oreia de eficiência aumentada, alguma coisa nesse sentido. Então vamos entender quais são os tipos de tecnologias que a gente tem no mercado. Bom, o que é eficiência? Alguém sabe definir o que é eficiência de fertilizante? Alguém sabe? O que é que define eficiência? O que é um produto ser eficiente? Aumentar a eficiência do produto com relação à tecnologia, que foi tanto falado hoje de tecnologia. eu coloquei um exemplo aqui, estou igual a professora Fátima, não tem, não tem, ah não tem, achei. Ah não, não tem, não tem luz. É, vamos supor que eu faça uma fertilização, eu invisto 200 quilos por hectare de um fertilizante convencional, vamos dizer. Eu tenho uma produtividade de 70 sacas de qualquer, qualquer produto que seja. Se eu tenho um ganho com isso, certo? Tem um valor que eu ganho por ter trabalhado. E se eu invisto em um fertilizante com tecnologia, os mesmos 200 quilos, repare que a dose não mudou. Porque aumentar a eficiência não significa que vai, você vai mudar a exigência do cultivo. Olha, se uma sódia precisa de 38 quilos de potássio, porque eu tenho mais eficiência no produto, eu vou colocar metade? Não é bem por aí. Então a ideia é o que? Você vai manter a sua fertilização, vai ter um rendimento, mas o que você espera que tenha? Um incremento nesse rendimento, porque você colocou um produto de maior eficiência. Porque não é somente pensar em reduzir dose e manter a mesma produtividade. Nós estamos pensando em incrementar a produtividade. Então não basta eu querer trabalhar com a tecnologia, reduzir dose e querer produzir a mesma coisa. Eu quero produzir mais. E o que isso vai levar? A um ganho extra. Essa que seria a proposta de aumentar a eficiência do fertilizante. Então isso tem que ser garantido. Isso é uma eficiência de fertilizante. E baseado em que? Em tecnologias, em inovações que a gente tem no setor de fertilizantes. Aqui só para citar alguns exemplos, a tecnologia associada a fertilizantes não é nada nova. Se você pegar a produção de ureia, o recobrimento de ureia com enxofre elementar, é de 1965. Essa patente mostra isso. Então fazem quantos anos que já se tinha uma certa inovação no mercado de fertilizantes. Só que o enxofre elementar aplicado a ureia, ele é aplicado a alta temperatura. E esse enxofre quando ele seca, ele pode ter fissuras. Então a eficiência não era tão grande em controlar essa liberação do nitrogênio da cápsula de enxofre elementar. E na patente explica também que eles acreditavam que na oxidação do enxofre, como há consumo de, como há, abaixa um pouco o pH, essa queda do pH, acreditavam que seria suficiente para tamponar a reação de hidrólis da ureia que aumenta o pH. Então isso aumentaria a eficiência. Bom, e também temos os inibidores de ureia, os inibidores de nitrificação, que nós chamamos de fertilizantes estabilizados, que já é uma tecnologia mais recente. Essa patente mostra isso. Pode-se fazer o tratamento no processo de produção da ureia, por exemplo, que já vem embarcado esse aditivo nessa ureia, ou depois da ureia granulada, você incorpora esse aditivo. Então seria também uma tecnologia aí. E para entender um pouco sobre o quanto se evoluiu no mercado de fertilizantes, eu digo assim, com relação à tecnologia, e o quanto que a tecnologia e a inovação é capaz de mudar a vida nossa, né? Principalmente falando em agricultura. Por exemplo, um simples laboratório móvel, teste, né? Coleta de solo, laboratório móvel, em alguns países, contribuiu para o quê? Para aumentar o rendimento dos cultivos. E um dado interessante é esse aqui. Se a gente vê, a inovação salva vidas. Por que ela salva vidas? Repare que, aqui nós temos, por exemplo, a terapia de radiação oral, por exemplo, salvou 54 milhões de pessoas que deixaram de morrer por isso. E cada uma dessas, se a gente pegar vacina contra a varíola, 530 milhões de pessoas. E os fertilizantes, a partir de 1909? Quantas vidas salvaram por garantir o quê? Aumento no rendimento das culturas. Que garante o quê? Alimentação da população. Então, 2,7 bilhões de pessoas deixaram de morrer por fome. Então, isso é muito importante. Aqui eu falo de fertilizantes de maneira geral. Não tecnologias como eu vou abordar agora. Então, só para ter uma noção de que a inovação, a tecnologia como um todo, ela é capaz de salvar vidas. Bom, e aqui nós temos uma linha do tempo, onde a gente tem, em verde, população em bilhões de pessoas. A gente espera que em 2050 vão chegar a 9,7 bilhões de pessoas. E aqui nós temos as criações, o desenvolvimento das tecnologias para fertilizantes. Então, primeiro, a síntese da amônia. Foi um salto fenomenal aí no aumento da produção de alimentos, né? Conseguiu sintetizar a amônia. A ureia, em 1909. Reparem que a pássio é bem um pouco antiga, né? Em 1909 aí já. O mópico, que seria o cloreto de potássio aí, em 1930. Lá entre 30 e 40, ácido fosfórico e assim por diante. Então, somente a partir de 1965, se começou a estudar as tecnologias associadas aos fertilizantes, para aumentar a eficiência. Que foi o que eu comentei com vocês, o recuprimento com enxofre elementar. E aqui, falando só de tecnologias, né? Então, repare aqui, em 1960, surgiram diversos compostos daí, a partir de 1960, que são utilizados o quê? Como revestimento, como cápsula, para você conseguir uma liberação controlada do fertilizante. Seja ele nitrogênio, seja ele potássio, seja fósforo. E é interessante porque aqui entre 2010 e 2020, surgiu uma, vamos falar assim, na Europa, né? Um estímulo, um estímulo não, uma proibição do uso de materiais que tem potencial de acumular no solo. Ou seja, todos os materiais para poder produzir um fertilizante de liberação controlada ou uma tecnologia associada, ela tem que ser biodegradável. Ela não pode ter persistência no solo. Então, a partir de 16 de julho de 2026, então vai acontecer, os polímeros deverão cumprir os critérios de biodegradabilidade no solo. E são estabelecidos por esse artigo da União Europeia. Então, assim, para se ter ideia da evolução desse setor e das exigências que vai passar a ter. E, agora, sem mais delongas, falar um pouco sobre... Vou focar principalmente em nitrogênio e fósforo, devido ao tempo também, mas depois eu vou estar disponível. A ideia era falar um pouco de potássio também, dos três, mas depois a gente pode conversar a respeito. Então, hoje a gente tem diversas tecnologias, né? Para fertilizantes. Aqui para entender um pouco como que ocorre a dinâmica do nitrogênio, né? No solo. Então, quando você aplica o nitrogênio ao solo, você pode ter N orgânico, pode ser mineralizado, transformar em amônio, a planta pode absorver, e esse não é perdido. Você pode ter transformação do amônio a nitrato. Esse nitrato, esse amônio pode ser absorvido pela planta, o nitrato também pode ser absorvido, e pode ocorrer... Esse amônio, ele pode perder próton e se transformar em amônia. Essa amônia, sim, ela pode virar gás e perder para a atmosfera, que é o que o André comentou lá, sobre volatilização da amônia, que ocorre dessa maneira. E a desintrificação? Desintrificação o quê? O processo inverso. Sair de nitrato para outros compostos. Isso pode levar o quê? Emissão de N2, N2O, óxido nitroso, que são gás prejudiciais, vamos dizer assim. E pode ocorrer também o quê? A lixiviação do nitrato, que para a gente não é tão relevante quanto você pega nos Estados Unidos, que é um problema sério, a lixiviação do nitrato. Mas o professor Caris comentou também sobre uma importância muito grande de fazer o quê? Nitrato desceu no solo, você tem que ter condições para esse nitrato ser absorvido. Condições de sistema reticular. Se desceu no perfil do solo, você tem condição da planta absorver, não está perdido. Então, pode aumentar também a eficiência nesse sentido. E no solo? Então, a ureia é aplicada por meio da urease, que é a enzima hoje que até a professora comentou sobre a urease, tem que ter urease para quebrar essa ureia em amônia e CO2. Então, depois que ela é quebrada e transformada da amônio, esse amônio pode ficar retido na CTC do solo. E, por uma questão de troca, um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida do solo, esse amônio pode ser absorvido e ficar na solução do solo para ser absorvido pela planta. E essa reação pode ocorrer do meio ao contrário, pode ser absorvido também. E, a reação tende ao equilíbrio, a depender da condição de pH, esse amônio em solução, ele pode se transformar em amônia e essa amônia ela pode ser perdida para a atmosfera. E essas perdas são intensificadas quando? Quando eu aplico, por exemplo, uma ureia em um solo úmido, quando o solo está secando. Então, vai evaporando e vai trazendo essa amônia para a atmosfera. E, quando eu tenho a condição, falou bastante aqui, foi bem falado sobre a questão de CTC, a questão de matéria orgânica, por que é importante ter matéria orgânica, por que é importante ter a CTC mais elevada? Por que? Em uma condição de baixa CTC, baixa precipitação e temperaturas altas, o que vai acontecer com a amônia? Na verdade, o processo de hidrólise da ureia, ele consome o que? Consome H+. Então, na proximidade do grânulo, o pH pode chegar até 9. E o que que favorece isso? Quando você tem baixa CTC, chegou no pH 9, baixa CTC, pouco amônio retido, essa amônia vai ficar na forma de amônia, que vai ser perdido o que? Por volatilização. Essa amônia, essa amônia é um gás. Bom, vou adiantar um pouco. E quando você tem o contrário, você tem o solo de alto CTC, boa quantidade de chuva para incorporar essa ureia, incorporar esse fertilizante, temperaturas mais amenas. Você reduz o que? Essa perda por volatilização. Então, choveu, a ureia vai hidrolisar, ela vai aumentar o pH. Só que quando você tem uma capacidade de intercâmbio catiônico maior, você tem uma, 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 você segura mais esse pH em valores mais baixos, vamos falar assim, então ela não vai chegar a 9, talvez vai chegar a um 7. E esse amônio, como você tem muita carga, porque você tem uma CTC alta, vai ficar retido do solo, e não vai perder por volatilização, ou vai perder muito pouco. Quais são as condições ótimas? Se eu quiser assim, vou aplicar a ureia, eu quero que perda, quero que chegue a quase 100% de perda. Essas são as condições. Quando você tem baixa penetração da ureia no solo, quer dizer, você tem baixa precipitação, baixa quantidade de água para incorporar essa ureia. Aplicação ao solo úmido, que eu comentei, que com a secagem do solo, com a evaporação da água, essa amônia, ela é trazida à superfície e perdida para a atmosfera. Precipitação pluviométrica, nos 7 primeiros dias, baixa precipitação, que não é suficiente para incorporar, quer dizer, a ureia vai hidrolisar na superfície, não vai incorporar, ela vai ser perdida por volatilização. baixa CTC, ou seja, menos amônio retido na CTC e alta temperatura também. Então, seriam as condições ótimas para você ter próximo de 100% de perda. Se quiser fazer o contrário, é só fazer assim. Bom, isso aqui é um trabalho nosso, lá do grupo de pesquisa, quando eu estava na universidade ainda, onde mostra essa influência, eu coloquei um exemplo aqui, da influência da chuva, quantidade de chuva e incorporação de ureia. Quantos milímetros tem que chover para incorporar o fertilizante? Alguém tem ideia? Incorporar ureia no suolo, quantos milímetros? Não, ninguém vai saber. Só para ter uma ideia, a gente tem aqui, eu peguei, aqui nós temos dois sistemas de cultivo, convencional e plantio direto. As perdas no sistema de plantio direto são sempre um pouco maiores pela questão de palhada e contato do fertilizante com o solo, mas de maneira geral, o que eu quero que vocês absorvem é o seguinte, aqui nós temos dois anos, 2017 e 2018, duas safras, 17, 18, 18, 19, dois sistemas de cultivo, o sistema de cultivo pouco interessa, o que eu quero mostrar para vocês é que, pega em 2017 e 2018, 10,3 quilos por hectare de perda de nitrogênio, certo? Olha quanto que choveu em 2017 e 2018 nos sete primeiros dias, que é o período crítico ali para incorporação da ureia, então 115 milímetros, e reparem no segundo 2018 e 2019, 1,4 quilos por hectare de perda, quando choveu, menos 37,5 milímetros, então assim, não é simplesmente falar que choveu, se tiver condição de chuva, a previsão de chuva, vou aplicar a ureia, a eficiência vai ser igual, não é bem assim, porque repare que, se formos olhar pela quantidade de chuva, no segundo caso, 2018 e 2019, mesma área, nós deveríamos ter perda maiores, então não é só a precipitação que interessa no aumento da eficiência do uso do nitrogênio. Aqui também é outro exemplo, então assim, aqui mostra que, basicamente, não é a precipitação, não é a precipitação em milímetros que determina a incorporação do fertilizante, mas sim a intensidade, uma coisa é chover 10 milímetros em uma hora, outra coisa é chover 10 milímetros em oito horas, então assim, é bem diferente, então esse 10 milímetros em oito horas, talvez não é suficiente para incorporar o fertilizante. Então, quando a gente fala de fontes convencionais, principalmente falando em ureia, aqui eu tenho um exemplo, quais seria a condição ideal para aplicar? Na primeira condição, aplicaria, segunda-feira, temperatura, condição climática, sol, temperatura quente, seco, tempo seco, sem chuva, vento forte, e a traficabilidade, boa, quer dizer, você consegue entrar com a máquina, vai fazer? Não, né? Porque você não tem umidade, não tem chuva. Na segunda, não vai fazer por quê? Porque também você não tem condição de precipitação. Na terceira, na terceira sim, por quê? Eu tenho, está frio, temperaturas mais amenas, eu tenho condições, boa traficabilidade, vento ausente, precipitação, tempo seco, porque eu falei para vocês, se tiver úmida, pior ainda, na condição de solo, secando é pior. A segunda, também vou fazer, eu posso fazer. E nas três últimas, também não posso fazer. Então, depender do clima, para fazer uma adubação, a sua planta não espera na lavoura. Se ela precisar de, do elemento, ela vai precisar naquele momento. Então, você acaba perdendo aí o timing de aplicação. E aqui, você fala, o fertilizante, tem que ter condição de esperar a chuva em campo. É melhor você aplicar, do que não aplicar. Melhor você ter o fertilizante na lavoura. e alguns fertilizantes nitrogenados foram, tornam as aplicações fertilizantes mais eficientes. E, não tão dependentes das condições climáticas. Aqui nós temos, um experimento foi realizado também na região. São três áreas, com fertilizantes nitrogenados, ureia, com NBPT, o inibidor da urease. E, mostrando que, é, para essa condição aqui, reparem que, aqui eu tenho ureia granulada, com próximo a 40% de perda. Quando eu adiciono um inibidor da urease, aumentou a eficiência. Mas, por que que aumentou a eficiência? Porque choveu, nos, teve 42 milímetros nos sete primeiros dias. Onde o inibidor, ele tem sua eficiência ainda. Passou de sete a dez dias, aplicar ureia, com NBPT, com inibidor, e aplicar ureia branca, se passou de sete a dez dias sem chuva, é igual. Porque o NBPT é rapidamente degradado. Você está aplicando ureia convencional. E como sair dessa condição, né, aqui de, menor eficiência, para uma condição de maior eficiência? Aqui nós temos, tudo o que temos no mercado, em tecnologia para fertilizantes. Então, temos fertilizantes convencionais, que eu não vou falar, não é objetivo. Dentro dos estabilizados, que eu comentei com vocês, são aditivos, adicionados à ureia, por exemplo, nós temos os inibidores de urease, inibidores de nitrificação. De urease, mais comum é NBPT, NBPT também, são dois. A diferença é com N-butil, outro é N-propil, mas não vou entrar nos detalhes. O que vocês têm que saber é que, os dois têm a capacidade de inibir, a atividade da urease, e manter, esse nitrogênio na forma de ureia, por mais tempo. Os inibidores de nitrificação, como o próprio nome já diz, eles são capazes de inibir, a transformação do amônio a nitrato. Então, vai ficar mais na forma, perdão, inibidores de nitrificação, sim. Tem a capacidade de reduzir, essa transformação do nitrogênio. Temos liberação lenta, o principal exemplo é a ureia formaldeído, e temos também liberação controlada, com enxofre alimentar e também com polímero. E temos também os blends, que são o que? A mescla dessas tecnologias. Eu posso ter ureia convencional, ureia com NBPT, ureia com enxofre e polímero, uma mescla física dessas tecnologias. E também podemos ter, que a gente chamou de multi-NTech, que são duas tecnologias no mesmo grano. Eu trato a ureia com NBPT e depois faço um revestimento com polímero orgânico, por exemplo. Seria um outro tipo. Vamos lá, vamos adiantar, que eu tenho oito minutos. Já dei boa tarde, né? Então, tem um vídeo. Consegue? Aqui nós temos diferentes tecnologias, eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos um indicador, azul de bromotimol. Quando tem elevação do pH, vai ficar na coloração azul. É o indicador. Quando não tem alteração no pH, vai ficar na mesma coloração. Ou seja, se passou para azul, tem liberação do nitrogênio. Aí nós temos a primeira ureia convencional, rapidamente o que? É liberada, rapidamente ficou azul, passou do amarelo para o azul. A segunda, nitrato de amônio, não mudou por quê? Nitrato de amônio tem uma reação ácida. Então, não vai mudar o pH. Não vai aumentar o pH. Ureia com o NBPT, que eu comentei com vocês, o aditivo, vai mudar ou não vai o pH? Vai mudar, porque o NBPT é só um aditivo, ele não controla a liberação do fertilizante. E a ureia formaldeído? Também vai mudar, né? Ou não? Vai ou não vai? Cebola. Vai mudar, porque mexe no pH. E quando a gente tem ureia recoberta com polímero, e a ureia recoberta com polímero mais enxofilamentar, por que não vai mudar? Porque nós não temos liberação da ureia. Tem uma cápsula revestindo a ureia. Então, não libera. Vou passar aqui, nós não temos muito tempo. Então, como que é os inibidores processos de nitrificação? Basicamente, vão atuar aqui. Não vão deixar que essa reação ocorra. Transformar amônio a nitrato. E aqui é interessante. Os inibidores de nitrificação, vocês acham que aumenta a perda... É, tá. Eles reduzem a perda por listiviação do nitrato. Isso é fato. Inibidor de nitrificação. E com relação a amônia, a perda de amônia, aumenta ou diminui? O que é mais fácil? Você ter amônia, amônio, NH4, para passar amônia, NH3, ou você ter nitrato lá na ponta? O que é que muda? É melhor você ter nitrato do que ter amônia, pensando em volatilização. Resumindo, quando você tem um inibidor de nitrificação na ureia, você aumenta a eficiência dela em listiviar nitrato, reduz a listiviação de nitrato, mas você aumenta a volatilização. Porque de amônio para amônia, é mais rápido do que você estar em nitrato, tem que passar amônia, para depois passar a... Estar em nitrato, passar amônio, para depois passar a amônia. Então, os inibidores de nitrificação, em resumo, reduz entre... desses todos os trabalhos aqui, 17% a 48% na listiviação, é reduzido, e 8% a 75% na emissão de óxido nitroso, só que tem um aumento de 3% a 65% na volatilização. E como funcionam os inibidores da urease? Em verde, nós temos a enzima, urease. E, em amarelinha aqui, nós temos o inibidor. O que ele faz no sítio ativo da enzima? Ele vai se ligar a esse substrato, e a hora que você aplica a ureia, a hora que a ureia tenta se ligar a esse sítio ativo da enzima, ele está ocupado pelo NBPT. De maneira simples, é isso. Ele bloqueia o sítio ativo da urease. Então, a ureia fica mais na forma de... O nitrogênio fica mais na forma de ureia. E, aqui, uma informação importante, a molécula é instável em solos ácidos. Então, se você aplica uma ureia com NBPT em solos ácidos, rapidamente vai ser degradado. Aqui tem o tempo, não vou entrar em detalhes, devido ao meu tempo. Sobre alta temperatura, temperatura também, a degradação desse composto, em meio à coisa, presença de água, se tem contato com água, vai ser degradado. E, principalmente, fertilizante fosfatado contendo enxofre. Então, se você mistura com MAP, com DAP, com super simples, super simples mais ainda, a degradação é muito rápida. Aqui dá para observar. Aqui nós temos a concentração de NBPT no eixo Y, e temos o tempo de armazenamento. Isso aqui, só o NBPT puro. Então, por si só, nós temos quatro tecnologias, todas as quatro, ela reduz a concentração ao longo do tempo. Então, aqui nós temos o tempo de meia-vida de cada tecnologia. ficou entre 2,7 e 4,7 meses. Isso em condição de laboratório, sozinha, armazenado só, sem mistura. E quando a gente mistura com fosfatado? Aqui nós temos a concentração de NBPT no eixo Y, em preto, nós temos NBPT puro, e todas as outras curvas, nós temos a mistura do NBPT, ureia com NBPT, mais fosfatado. Então, assim, não tem discussão. Se você misturou fosfatado, fechizado fosfatado com ureia tratado com NBPT, vai degradar em questão de horas. E outra coisa, sulfato de amônio. Sulfato de amônio, você pega sulfato de amônio granulado, qual que é o pH do sulfato de amônio granulado? Creio que 4, 3 e 8, 4. Então, se mesclar sulfato de amônio com ureia com NBPT, a eficiência da ureia com NBPT é igual a ureia convencional. Vai baixar a eficiência. E liberação lenta? O que é que são os fertilizantes de liberação lenta? Consiste, aqui um exemplo de uma ureia forma aldeído, que é o quê? Nada mais é do que em condições controladas de temperatura e de pressão, você reagir à ureia com aldeídos em um reator. Onde você vai ter cadeias de carbono contendo nitrogênio. É igual que eu estava mostrando aqui. Então, aqui nós temos a estrutura química, carbono e nitrogênio. O peso molecular vai depender do tamanho da cadeia que eu tenho. E o grau de poliminarização, quer dizer, com quantos carbonos cada nitrogênio está ligado. O nitrogênio está ligado a mais carbono, vai demorar mais tempo para liberar. Que seria esse o princípio. E o que que controla a liberação de um fertilizante de liberação lenta? Atividade microbiana. Esse carbono tem que ser quebrado pelos micro-organismos. Então, eu digo que a gente não consegue controlar a liberação de um fertilizante de liberação lenta. Aqui em Minas, uma fábrica de uma empresa lá que produz ureia formou odeído. Então, o painel de controle aqui é o reator em verde aqui e depois essa ureia, essa mistura é granulada. E o fertilizante de liberação controlada? Vamos ver o que é. Você tem a ureia, né? Aqui está. Aqui é a nossa fábrica. Aqui, depois já foi aumentado, mas enfim, o que interessa é saber. A ureia entra de um lado. Primeira coisa, recebe o revestimento com enxofre elementar, depois um revestimento com polímero e por último a classificação para adrão de granulometria. E agora sim, como que é a liberação? Então, a ureia recoberta, ela vai absorver água pelos micropórios do revestimento, essa ureia vai dissolver dentro dessa cápsula, vai ocorrer liberação aos poucos pelos poros do revestimento até ficar o que? A cápsula sem nitrogênio. tem 20 segundos. Não vou passar mais um vídeo do revestimento com enxofre. E o que é a perspectiva da liberação controlada? Quando você faz uma fertilização convencional, você faz adubação lá no início, não é isso? Você dá um boom de nutrientes para aquela cultura, mas rapidamente essa disformidade cai. E o que a gente busca com a liberação controlada? É atender melhor essa demanda do cultivo. Atender o que? Uma liberação do nutriente de acordo com a marcha de absorção do cultivo. Então por isso que a gente tem tecnologias para cada cultivo. Variam para cada cultivo. Comparação entre preço e custo, depois eu posso passar. Vou ensinar a ter que falar um pouquinho sobre fósforo. Aqui, um pouquinho ilustrando o que acontece quando a gente aplica fósforo no solo. Então a eficiência dos fertilizantes fosfatados é dependente da difusão, que é o mecanismo de transporte do nutriente até a isosfera. E de todo o fósforo que eu aplico uma pequena quantidade é absorvida pela planta. Porque tem todos os processos que várias pessoas comentaram aqui. A dissorção, a precipitação, enfim, o fósforo tem toda uma dinâmica no solo que todos já conhecem. Então pouco desse fósforo é absorvido pela planta. Porque ele pode o que? Precipitar com ferro, com alumínio solúvel, outros elementos também de carga positiva. Então, pode dissolver, que é tirar fósforo da solução, que vai ficar indisponível para a planta. E agora, aqui tem um artigo que depois eu posso passar, sobre as tecnologias que a gente tem para fertilizantes fosfatados. Então, rapidamente, nós temos convencionais, inibidores de fixação, modificadores de pH e agentes sequestradores de cátion, quimicamente modificados, que é muito parecido com a ureia formodeído, é com reação também, química, liberação controlada, aí temos os blends também da mesma forma para nitrogenados, e temos os cinérgicos também, que pode ter, pode ser biostimulante, por exemplo, um ácido fúrfico e úmero, para estimular enraizamento, por exemplo, pode ir junto no fertilizante. Ele não tem o poder de aumentar a eficiência do fósforo diretamente, mas ele aumenta o que? Enraizamento, você tem mais raízes, logo você vai ter mais eficiência do fósforo. Pode ter magnésio, pela sinergia de absorção entre, quando você tem magnésio, a absorção de fósforo ela é incrementada, e solubilizadores de fosfato também, eles podem ir agregados ao fertilizante. O que é a ideia dos inibidores de fixação? Quando você tem um fertilizante no solo, por exemplo, o que é que ocorre? A solubilização desse fosfato. E, logicamente, há um abaixamento do pH em torno do grânulo, cerca de 1,5,2. Isso o que? Pode solubilizar ferro e alumínio, que pode o que? Se ligar ao fosfato e ficar indisponível. Quando você tem cargas negativas, substâncias capazes de gerar cargas negativas no entorno desse grânulo, vai ocorrer o que? Essas cargas negativas vão sequestrar, vão se ligar a esse ferro, esse alumínio e deixar mais fósforo disponível em solução. Então, aí você aumenta a eficiência do fósforo por isso. Inibidores de fixação. Você pode aplicar óxido de magnésio, por exemplo, revestido com fósforo. O óxido de magnésio vai aumentar o pH ali na hora que tiver a reação. Então, quando você quer mexer no pH. a enxofre elementar. Na oxidação, veja o que? Acidez. Você quer baixar o pH. Então, todos esses mecanismos são possíveis de estar colocando no grano. Liberação controlada. Muito parecido com hoje em tempo nitrogenado, que seria revestimento mesmo. E aqui a gente tem um exemplo de liberação, tempo de liberação. por exemplo, se a gente pega as quatro curvas primeiras, você tem fertilizante basicamente convencional ou com algum auditivo que não tem o potencial de liberar de maneira gradual. E nas duas, nas três curvas de baixo, você tem fertilizantes revestidos. Repare que em amarelinho, por exemplo, no tempo de 28 dias não liberou nada praticamente. Zero. E repare que as outras duas curvas a uma liberação mais gradual desse fósforo pelo revestimento. E aqui é interessante porque aqui nós temos a difusão. Aqui é uma metodologia que eu uso para fazer difusão, para ver o quanto que o movimento o fósforo. Reparem que quando você tem uma liberação controlada, esse pontinho é um grânulo de fertilizantes, de maneira simples. Quando você tem uma liberação controlada, reparem que não aumenta esse raio de difusão. Por quê? o próprio revestimento segura essa difusão do elemento. E à medida que o aeromapo convencional, por exemplo, o tamanho do raio de difusão que você tem. E você pode ter também blends da mesma forma que tem para nitrogenados. Eu vou... Ah, tá. Isso aqui é interessante porque não sei quem falou hoje de movimentação de fósforo. Isso aqui é um trabalho bem bacana onde a gente pegou dois solos de um solo franco-argino-arenoso seria o A, o de cima, e um franco-arenoso, com mais areia, vamos dizer. Então, reparem que aqui a gente tem quatro tratamentos. Seria MAP com polímero orgânico, MAP polímero orgânico mais magnésio, nessa sequência, MAP mais polímero orgânico mais micronutriente e MAP convencional. Independente da fonte, o que é interessante observar é que aqui na distância zero, distância de amostragem zero em milímetros, distância de amostragem 10 na segunda coluna, distância de amostragem 20 milímetros distante do grano. Só para vocês terem ideia que o fósforo não movimenta. Então, se você pega um solo de textura mais agilosa, nesse primeiro, próximo ao grano, reparem que a movimentação foi ali de 10 quer dizer, com a profundidade de amostragem de 20 milímetros, a movimentação no solo agiloso é muito menor do que no solo mais arenoso, que é embaixo. Então, assim, é muito pequena essa movimentação, em milímetros, isso aí está em milímetros. Mostrando que, realmente, contar com a movimentação do fósforo na questão de eficiência não adianta muito. Bom, isso aqui é com substâncias úmicas, não tem o poder de... É um vídeo também, por favor. É o último. Depois eu vou ficar disponível para quem tiver dúvida, porque é muita coisa para falar e me deram só o tempo para falar boa tarde. O vídeo, por favor. Já passaram mais cinco. Passaram. Dez. Ah, não vai rodar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que quando você tem fertilizante mais substâncias úmicas, isso aqui é o tempo em que você demora para que essa substância úmica se desprenda do grano. Ou seja, não é liberação controlada. Entende? Aqui seria um vídeo mostrando que à medida que você joga na água, essa substância úmica ela se desprende do grano. E, basicamente, esses tratamentos eles não aumentam em nada essa difusão do fertilizante quando a gente mede aí com esse teste. Ah, isso aqui eu queria. A última coisa. Mais cinco minutos. Só para pensar. Eu falei então que tem... Vamos pegar duas ciclogias. Nós temos para fosfatados. Nós temos liberação controlada que vai liberar o fósforo aos poucos, certo? E nós temos os bloqueadores de sítios lá de absorção de fósforo que vai ser o quê? Capazes de gerar cargas ali para competir com o fósforo, né? Ligar o ferro, o alumínio e deixar mais fósforo disponível. Eu não sei a resposta. Vou deixar para vocês pensarem. Qual que é a eficiência maior? Quando eu penso em fósforo eu quero a liberação mais devagar mais devagar ou quero bloquear os sítios de absorção? Porque se eu libero o fósforo devagar a fome do solo em fósforo é muito alta. Então se eu libero devagar quem ganha a briga? Será que é o solo em absorver ou será que é a planta em absorver o fósforo? Essa pergunta eu estava discutindo com o André esses dias lá no agronômico. Então assim, fica aí, eu não sei, eu trabalho com isso desde 2013, 14 e até hoje não descobri. Então fica aí para vocês. Eu tenho para mim que você tentar bloquear os sítios de absorção de fósforo de bloquear o cálcio enfim o alumínio solúvel para não precipitar com o fósforo e as argilas por exemplo o óxido de ferro e alumínio é um caminho mais interessante do que tentar liberar fósforo de maneira gradual porque eu entendo que quando você libera de maneira gradual o fósforo o solo captura esse fósforo primeiro do que a planta. Beleza e quiser saber mais sobre o assunto nós temos aqui algumas publicações lá do grupo que dá para saber mais tanto fosfatado quanto nitrogenado. Realmente o tempo era muito pouco mas agradeço aos ouvidos de ter escutado e fico disponível aí para qualquer dúvida. Beleza? Aplausos 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 Muito obrigado por seu tempo e seu conhecimento